Música Música Meu sapato é muito velho e tem cheiro de chulé A minha roupa é colorida e eu só faço palhaçada Não sei que tem alegria, a diversão da criançada Pula, pula pra direita, roda, roda, se parar Joga a lupa no outro, vem comigo, vem brincar Pula, pula pra direita, roda, roda, se parar Joga a lupa no outro, vem comigo, vem brincar Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Música Legenda Adriana Zanotto